Final de semana de festa democrática no Brasil inteiro. Domingo, o grande programa de domingo é votar. E votar é um exercício de cidadão. Então desejamos a você um domingo de muita cidadania comparecendo lá nas urnas. E que seja um dia tranquilo. Preciso tomar cuidado aí no trânsito, fazer tudo em paz, com alegria, harmonia. Um dia bacana. E vamos aqui às dicas que começam por Niterói. O Teatro Popular Oscar Niemeyer está com uma mostra de teatro infantil. E a nossa sugestão vai para um conto de fado. De fado. De Daniele Fritzen, com direção de Bia Freitas. Às dezesseis horas e o melhor, a entrada é franca. No sábado, dezesseis horas, entrada franca, Teatro Popular Oscar Niemeyer. Um programa de primeira para garotada e seus respectivos pais. Então fica aí a nossa sugestão no caso de Niterói. Em Itaboraí, a Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo, que é dirigida lá pelo nosso Anderson Silvas, que nos mandou a sugestão que nós vamos dar agora, é uma atividade que abre a Semana das Crianças. Contação de histórias, teatro de fantoches, leituras, contos e músicas. Também gratuitos. E lá na Biblioteca Pública Municipal Joaquim Manuel de Macedo, em Itaboraí, na Praça Principal da cidade. Em São Gonçalo, a dica vai para a Casa das Artes, que fica no Zé Garoto. É uma exposição de muitos artistas, entre eles o Jaelson e o Kleber Marques. São vários artistas de São Gonçalo, cada um com três obras, na Casa das Artes de São Gonçalo, que fica na Praça Zé Garoto, na Rua Moreira César. A entrada é franca. Em Maricá, a sugestão é Sob o Céu e Sob o Sol de Maricá, na Praça dos Caldos, em Itaipuassu, às 20 horas de sábado, show com Giane Melo e Rafael do Cavaco. E às 22 horas, Leandro Júnior. Tudo isso na Praça dos Caldos, em Itaipuassu. Então vocês já viram aí, São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Maricá, programas gratuitos, legais e todo mundo pode comparecer. E você que é de outra região, o nosso Passaponte Notícias, e sempre lembramos, procura por aí que sempre tem alguma coisa de arte e cultura acontecendo pertinho de você. Agora nós vamos para a nossa sugestão de leitura. O livro que indicamos esta semana é Faca de Ponta, Fogo de Palha, do poeta, escritor, professor Jorge Ventura. É um livro gostoso de se ler, leitura rápida e vale a pena, vale a pena se ler porque a leitura amplia o conhecimento, amplia o repertório. Nós estamos num momento no Brasil em que toda prova, todo concurso, qualquer processo de seleção exige que você faça uma redação. E para fazer uma redação bacana, seja para qualquer emprego, para qualquer oportunidade que surja, você tem que conhecer as palavras. E para conhecer as palavras, tem que ler, tem que frequentar o dicionário, tem que ir lá abrir o dicionário para ver o que a palavra significa. O Passaponte Notícias, através desse movimento aqui, está aí sempre estimulando a educação e a cultura através da leitura. Isso que é legal aqui no trabalho do Passaponte, na nossa coluna aqui, às sextas-feiras. E eu queria dizer para os dois jovens que me mandaram e-mail, dizendo se poderiam vir conhecer o Passaponte, para entrar em contato conosco, realmente, que a gente pode marcar um dia para vocês visitarem, para as escolas visitarem. O nosso diretor aqui, o Mário Almeida, vai... Eu vou submeter a apreciação dele, ele vai ficar feliz e a gente vai fazer uma agenda de visita. A escola pode visitar o Passaponte Notícias, a TV Passaponte, onde é feito o nosso jornal. E aí vocês vão poder conhecer e a gente aproveita e faz uma visita também pela Universidade Salgado de Oliveira, que tem uma série de laboratórios, biblioteca. Acaba virando um programa legal que vai culminar com a visita de vocês aqui das escolas à TV Passaponte. Nós vamos ficando por aqui desejando um feliz final de semana, que seja um domingo de grande festa democrática para todos nós. Até a próxima! E até a próxima!